E papai, e papai, Blue Box capítulo 27 galera, o mangá que está surpreendendo na Jump, o mangá iniciante que está surpreendendo na Jump, alcançando patamares mais altos, ficando em cima até de Black Clover, uma obra que é muito mais conceituada e muito mais longa. Sim, Blue Box se surpreende em mais um capítulo, bora comentar sobre ele. E aí galera do canal Manjo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos de Blue Box. Simplesmente de mais o capítulo, nós fomos beitados e depois no final nós voltamos com todo o hype, com tudo, porque simplesmente, sim, a Shinatsu está gamadinha no Taiki e está chegando o momento. Bom, depois do capítulo passado, onde a gente olhou e falou, Shinatsu, será que você vai beijar mesmo o Taiki? A autora nos beitou, ela deu um bait ali, né, pra quem não sabe, bait é quando a gente cai numa armadilha ou então quando a gente cai na isca, né? A isca está lá no anzol, jogou pro peixe e a gente, ao peixe, a gente comeu e aí já era. Porque reparem nesse momento, quando a Shinatsu olha pro Taiki, coloca a mão nele, tira um pouquinho a mão, querendo colocar a mão nele, não mostra o rosto dela de propósito pra gente não ter a sensação de que, sim, ela estava vermelha, sim, ela estava sem graça. Só que aí ela pega, coloca na cabeça dele ali que, tipo, né, o negócio estava saindo da cabeça dele, né, que é os negócios que eles usam lá pra quando a pessoa tá com febre, colocou na cabeça dele de volta, fala assim, ah, tava saindo esse negócio, então é hora de dormir agora, aí então tô vazando e ela vai embora. Isso significa o quê? Significa que ela não estava nem aí? E não, é muito óbvio. Ela ficou impactada com a situação, depois ela falou assim, putz, eu vou ter que fazer alguma coisa pra fugir disso daqui. Olhou que o negócio estava saindo, colocou o negócio de volta, falou, não vamos dormir e vai embora direto. Por quê? Porque ela não aguentaria a situação de ficar no mesmo quarto que o Taiki naquele momento. A mãe não chegou em casa naquele momento, a autora realmente inovou aí, porque normalmente a gente vê, tipo, a mãe chegando e a pessoa, tipo, ai, vamos nos arrumar aqui, ai, ai, não sei, tá acontecendo não sei o quê. Muito louco essa parte, porque o Taiki fica nervosão. Imagina se você estivesse na situação dele, menina, assim que você gosta, assim, ela tá bem pertinho de você, e você acha que vai rolar um beijinho, e aí você não rola, mas você fica todo nervoso. Ele não consegue mais dormir depois daquilo, tanto que ele acorda no outro dia, tipo, todo acabado, todo cansado. E, olha só, ele já sarou da febre. Mano, o maluco ficou resfriado por um tempinho, um dia só com os remedinho, e sarou no outro dia, tava bem já, já tava com 36,5 de tempo. E aí, o que ele resolve fazer? Não, pra que descansar? Vou praticar. O maluco chato, né, velho? Então, uma relaxada, Taiki, você precisa relaxar um pouquinho. E olha só, quando a mãe dele chega a mencionar sobre a Shinatsu, que eles estão se esforçando muito e tal, trabalhando duro, o Taiki já fica meio assim, Ai, caramba, eu lembro da noite passada. O que será que ela ia fazer? Aquilo vai ficar me assombrando pelo resto da minha vida, até porque eu estou... Eu estou... Eu estou vermelho. E por isso ele fica todo nervoso, tão ansioso e tal. E aí ele tá andando lá, indo em direção mais ou menos à escola. E bom, estão usando lá o ginásio e tudo, o pessoal de vôlei. Enquanto isso, o pessoal lá de badminton, o pessoal lá do segundo ano, na verdade, né, estão limpando a piscina, né. Até porque eles podem usar a piscina depois também. Enquanto eles não podem treinar, eles vão lá limpando ali, né, que o técnico... Técnico não, o professor mandou eles limparem. E enquanto o Taiki tá lá gemendo, todo, tipo, lembrando da situação e lembrando que o corpo dela tava quente, que ela tava bem perto dele, que tudo aquilo tava acontecendo... Mano, cara, imagina essa cena. Vocês já imaginaram? Vocês já foram, por exemplo, no cinema com alguém? E aí você tá com uma pessoa que você gosta e, tipo, ela acaba tocando na sua mão? Cara, eu falo pra vocês, a gente fica nervoso, a gente começa a suar, a mão começa a, tipo, criar o suor dentro da mão aqui assim, a nossa mão fica quente, fica nervoso. Mano, mano, é muito show isso daí. E vendo isso no mangá, cara, é incrível. E, bom, eles chamam o Taiki ali pra ajudar eles a limpar a piscina, né, já que o Taiki não tá sem fazer nada, né, não sei o quê. Aí o Taiki olha a Shinatsu, vê ela lá e fala, tá bom, eu tô dentro. E diz ele, né, pra cabeça dele, não, eu não estou fazendo isso por causa da Shinatsu, eu tô falando porque eu quero ajudar a galera. Mas ele sabe, ele sabe que é por causa da Shinatsu. E depois disso, a gente vai pra uma conversa entre o Haryu e o Taiki, porque o Haryu tá ali limpando, ele é do segundo ano, né, e ele começa a falar, ó, Taiki, não somos só os seus saques que são o seu ponto fraco. Tipo, às vezes você não tá se movendo bem com os pés, aquele Yussa que você enfrentou, ele vai ficar melhor, você tem que melhorar também o seu rebote, né, tem que melhorar outras coisas e tal. E não adianta você ficar no fundo do poço eternamente. Então, ao invés de você ficar triste e tudo, tenta procurar ver onde você pode melhorar, continuar tentando, porque se você só ficar no fundo do poço, você não vai conseguir sair dele. Você vai acabar ficando lá pra sempre e realmente seus objetivos acabaram, né. Esse é o significado por trás do Taiki, ter colocado aquele objetivo pra ele, sabe. Foi por quê? Porque ali ele tinha desistido completamente. Só que graças a Shinatsu, graças ao Haryu mesmo, que tá apoiando ele, tanto com a Shinatsu quanto no badminton, gente, o Taiki acaba indo em frente. Então, foi muito bom que ele teve esses amigos perto dele. Que não foi nem o Kyo, não foi nem a Hina. Na verdade, foi os próprios ali, os segundanistas, né, não sei se é assim que se fala, da Shinatsu e do Haryu que foram lá e incentivaram o Taiki a continuar. que ele pode ter um sonho grande, entendeu? Ele vai ter que melhorar e tudo, mas ele pode ter aquele sonho. Precisa também desistir de tudo. Eu, particularmente falando, eu gosto muito quando tem essas paradas, porque meio que a mim mesmo também motiva. Então, eu gosto muito. É então que ele, conversando esse negócio com o Taiki, ele chama a Shinatsu Senpai e fala assim, Ti Senpai, ó, não é verdade o que eu tava falando? Não sei o quê. Por quê? Porque ele quer colocar ali o Taiki em maus lençóis, se é que vocês me entendem. Ele chama ela, o Taiki fica todo sem graça e aí vem a pergunta. O Haryu diz pro Taiki, Taiki, como que tá a situação com a Shinatsu? Estão avançando? Como é que tá sendo? O Taiki fica todo nervoso e aí o Haryu fala, pô, se eu não quiser falar, beleza, eu não vou perguntar mais nada. E aí o Taiki fala, não, tá bom, vou contar. Então, como você sabe quando uma garota gosta de você ou não e quando você tem uma chance com ela? Quando o Haryu olha isso, ele fala, mano, esse maluco não faz ideia de nada. Ele não manja nada. Vou ter que ensinar tudo pra ele. E bom, aí o Haryu diz que ele tem alguns padrões, tem algumas coisas que acontecem com grande frequência. Como a pessoa chamar ela pelo nome e não pelo sobrenome, que era lá no caso do Japão, que remete a mais intimidade, entendeu? Ficar no mesmo quarto que ela, ou ficar no mesmo local que ela, os dois sozinhos e tudo, ter um contato físico e tal, pode dar a entender que é isso. Tem um monte de outras coisas, assim, não é um padrão que se repete na maioria das vezes, mas acontece. E como eles estão falando da Shinatsu, ele fala um pouquinho das características dela. E olha só que legal saber disso. Ela costuma conversar com todo mundo de boa, ela lida com todo mundo de boa, mas ela mantém uma certa distância. Ela não é próxima de todo mundo, então ninguém fica tocando nela. E o que aconteceu com o Taiki? Ela tocou nele, cuidou dele, colocou a mãozinha nele, sem pedir, sem nada. Tipo, ela só chegou e ó, tocou. Nisso ele fica super nervoso, começa a olhar pra ela e pensa, será que é isso mesmo? Será que não? Caramba, não. Deve ser só coisa da minha cabeça. Deve ter acontecido só porque eu tava doente. Não tem nada a ver com isso. E por que isso, mais uma vez, é legal? Porque isso realmente acontece. Porque a gente normalmente não quer se frustrar, né? Então normalmente a gente pensa assim, pô, ela não tá afim de mim. Ela tá me olhando só porque, sei lá, eu tô no meio do caminho. Você arruma um monte de coisa pra falar que não, não tem nada a ver. Nada está acontecendo. Ela não está afim de mim. Então realmente isso acontece. E às vezes, realmente a pessoa tá afim e você acaba passando batido. Bom, depois deles terminarem de limpar a piscina, o pessoal tá lá, não sei o que, ó, o Taiki, pula aí e tal. Ele falou assim, não, eu peguei um respirado esses dias, tô de boa. Ele vai guardar as coisas. E aí quem tá lá, e eles estão no mesmo quarto, sozinhos ali, né? Ou não seria um quarto, né? Seria um local ali da escola e tal. E aí ela fala assim, ó, bom trabalho, Taiki, né? Ainda bem que deu tudo certo lá, não sei o que. E aí o Taiki fala, não, pra você também e tudo. E eles começam a conversar, e eles começam a falar sobre outras coisas que não tem nada a ver com o que aconteceu no dia de ontem. Então o Taiki pensa, pô, então ela, tipo, era normal, tudo aquilo que aconteceu era normal. Então que o Taiki vai lá e resolve, pô, obrigado por ontem, por ter me ajudado, tudo, não sei o que. E aí a Shinato, nesse momento, o que acontece? Ela simplesmente, tipo, trava e fala, ah, ontem, toda coradinha. Vocês sabem o que isso significa, não é, gente? Vocês sabem, sim. Ele percebe isso, ela fala de nada, e é então que ela vai embora, vira o rosto, tipo, não quer mostrar que ela tá corada, vai embora, e o Taiki segura ela e fala, Shinato Senpai. E aí termina o capítulo. Aí eu falei, não, não me beita de novo, autora, não me beita de novo, não joga, eu não vou cair nessa armadilha de novo. É ali que termina o capítulo, e mano, como o Blue Box, ele é real em muita coisa, quando o personagem, ele pensa nas coisas assim, tipo, querendo imaginar que não, nada a ver, ela não tá afim de mim, mas aí depois, quando ele vê o rosto corado dela, ele meio que, parece ter tomado uma coragem ali, de segurar a mão dela, mas eu acho que alguém vai aparecer, e vai estragar esse momento, eu acho que ainda não chegou no momento dele, falar que gosta dela, mas se chegou, autora, tu vai surpreender, porque, no 27º capítulo, você tá indo bem assim, tá começando agora o volume, cara, coragem, viu, coragem, porque ela poderia beitar mais uma vez, né, que é o que eu acho que deve acontecer, e enganar a gente, a gente pensar que agora é um momento, na verdade ele segura ela pra falar assim, oh, você esqueceu tal coisa ali, ou, aparece alguém, ou, ele segurou ela só pra ela não, sei lá, alguma coisa não cair em cima dela, entendeu? só que, mano, tá chegando na hora do Taiki começar a se tocar, ele tá tendo umas dicas ali com o Haryu, e aí vai chegar o momento que ele vai falar pra ela que gosta dela, será que ela daria o fora nele, se ele caso falar? E aí ela, daria o fora não porque ela não gosta dele, mas, tipo, porque talvez não seja o momento, e aí ela fala assim, que não gosta, ou então ela ainda tá meio confusa na cabeça dela, eu acho que isso é bem capaz de acontecer, ele tomar um fora, ficar muito chateado, quem iria consolar ele? Exatamente, a Hina, seria uma bela de uma tramóia da altura, né? Eu confesso que eu iria adorar, o negócio ia pegar fogo, mano, e como o Blue Box tá alcançando lugares mais altos, eu acho que a altura vai querer manter nesse ritmo, pra manter nesse ritmo, ela tem que gerar curiosidade em cima da gente, se ela, tipo, não manter, ela deixar um negócio mais calminho, sem esses ganchos pro próximo capítulo, aí, tipo, com certeza, no toque, Blue Box deve diminuir, assim, né? Mas ele tá indo tão bem ultimamente, cara, que eu tô achando que a altura tá querendo acelerar o negócio. Tô curtindo muito, gostaria muito de saber o que vocês acharam, beleza? Blue Box tá incrível. Muito obrigado mais uma vez pra você que se inscreveu, deu like, deu deslike, compartilhou, comentou, mano, o jogo tá indo nessa, fui, até uma próxima, valeu! E aí